Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Mano, pega a visão do vídeo, galera Hoje de novo se iniciando, togo na área Tamo aqui com o Maracujá E a gente vai testar, né O Chape MC, mano Cadê a Vitória, deixa eu ver Seguinte Seguinte Você sabe fazer suco de maracujá? Maracujá é uma das nossas preferidas Você já fez já suco? Não Olha, de maracujá De maracujá não, só daqueles de Maguari Eu nunca fiz suco de maracujá também E é o seguinte Como é que é, tu não fez suco de maracujá? Não, eu nunca fiz, minha mãe fazia pra mim Mas é o seguinte Nós vamos chegar no meu amigo Chape MC Você conhece ele? Tá lá embaixo, cantando A gente vai testar pra ver se ele sabe fazer um suco de maracujá Você vai chegar com delicadeza nele Não tem como você fazer um... Eu fiquei sabendo aí que você é um cara que faz tudo, né E eu queria saber se você consegue fazer um suco de maracujá pra mim Tá Vamos lá? Tu é passado Por quê? Tu nunca fez um suco de maracujá? Não Vamos ver se o Chape MC já fez? Como que ele faz? Tira a polpa? Não, pelo que eu sei, eu já fiz Eu corto ele, né? Ponho dentro do liquidificador Eu sei lá Três colheres de açúcar, né? Só que eles não tomam açúcar, né? Vamos ver se ele consegue fazer? Vamos Vou chamar ele ali, peraí, ele tá no estúdio Tava fazendo o que lá, pai? Produzindo Música? Exatamente É isso aí Conhece a Vitória? E aí, Tio? Eu já conversei com ela, tudo bem Boa noite Boa noite Conversamos de olhos, né? Alguma coisa assim O que você acha dela, pai? Ela é uma pessoa super gente boa É isso Ela... A gente queria testar... Ela perdeu ela, pai Que eu vou lá te falar o problema dela É o seguinte Eu não sou tão boa na cozinha, sabe? Eu sou muito pra doce Eu sei fazer doce Mas eu tô com o problema Que eu queria fazer um suco de maracujá E eu sei que você manja De fazer as coisas aí Você não consegue fazer o suco Você quer que eu faça um suco de maracujá? Pra você? Pra eu dormir tranquila Que eu vou viajar Vou ter aí sete horas de ônibus Eu queria ficar tranquila E aí? Já fez algum suco de maracujá na vida? Que eu me lembro Eu creio que já fiz já Que eu só fiz Aqueles de... Sabe? De maguaria Que até sem dar fruta Eu nunca fiz Corta o maracujá Vamos fazer o suco Eu te ajudo Então Pode ser? Vou lavar primeiro Exatamente Deixa que ele faz pra tu Deixa ele ser romântico Vamos lá Educado, né? Não digo nem romântico Que eu não vou lá Bota ela sentadinha ali, ó Deixa a cadeira Senta aí pro céu Tem ali, tem ali, ó É o banquinho Pai, mas na tua vida, pai Você já fez algum... Caiu já o preço Suco de maracujá pra uma menina ainda, pai? Você não lava o maracujá Você falou que tinha que lavar Coisa exigente? Acho que tinha que ter uma faca maior aqui Deixa eu ver aqui Uma faca melhor Aquela faca amarela Essa daqui Você viu o chapa por aí, pela casa? Nossa, a gente conversa muito O que você acha dele? Eu acho ele bonito, né? Você viu aqui, pai? Parece que ele tá podre Você ouviu o que ela falou? O que a Juliana falou? O que? Você tá bonito, tá estiloso Você acha? Gratidão É, ele tá diferente também O cabelo tá crescendo, né? Isso é alto, né, pai? É quente A Juliana também é uma pessoa super gentilosa Obrigada Isso é conversa bastante, né, pela casa? Eu acho que isso é muito bom, né, mano? Amizade, além de tudo Não confundir as coisas A gente tá aqui na mansão pra isso, né? É isso, pai Você acha que tá podre, pai? Será, mano? Eu acho que não, pai Deixa eu ver Mano, eu acho que esse maracujá Tá bom pra caramba Tá bom Supar maracujá azedo Quase Sucão, pai Então um copinho dá pra ela Tá azedo não, pô Se tivesse azedo Eu tenho Tem que pôr água, mano Não precisa aprender Vê no YouTube aí, pai Vê no YouTube Eu acho que deve ter que bater Não deve ter que bater Quer ajudar aqui, Juliana? Eu acho que o suco tá muito forte Eu ia usar pra fazer, né? Não, acho que você deveria ajudar ele ali Eu acho que pôr água, a roupa, bater açúcar e bater Depois deve pôr água Na minha opinião Um maracujá não vai dar nada Mas um copo dá, né? Ah, deve ter que ela pôr água, açúcar É um copinho pra ela dormir Eu acho que esse maracujá tá pouco Eu acho que os dois é muito ruim Que podre, dá uma cheirada no maracujá Não tá Tá podre Eu acho que você Você não quer comer com a colher assim e dá uma Não, é azedo Não, é azedo Você vai conhecer o que você vai Não, pareceu é um suco, não Não, tem até uma água na boca Dá um suquinho aí Eu acho que tinha que fazer Quer o açúcar? Isso Gente, não faz Por quê? Porque um só Tinha que ter uns dois, três Pra dar um copo Eu acho que esse maracujá tá pouco, mãe Na minha opinião Eu sou pequena Não precisa ter muito suco É, pô Só pra ela dormir A menina vai viajar Só um negocinho assim Eu tenho um copo de açúcar aqui Não, ó Tá vendo? É um vídeo besta A galera tá se matando pra fazer Então, amigas Como é seu nome? Que eu me esqueço toda a vida Mano, eu voto Vitória Vitória Então só porque você é pequena Você só gosta de coisa pequena? Não Tá na maldade, hein? Não Eu gosto das coisas grandes Você gosta de coisa grande, amiga? Só o suco Porque não precisa de muito Só uma perguntinha E esse seu romance entre você e o Kelvin Como está indo? Ah, não rola nada ainda Mas estamos aí Estamos aí Eu tô nem conhecendo Eu tô vendo esses olhares Eu também tô vendo Quem sabe? Vamos ver Tem que analisar Tem que analisar Eu sou muito difícil Tá vendo, Chapo? Ela já falou que é difícil É isso aí Tá certo Tem que ser conservado Então você faça o suco de maracujá bom Porque eu sou exigente Tá bom Pode deixar Eu tô fazendo do jeito que eu sei, ok? Adelida Adelida Eu tô sentindo boas Isso aí Vamos ver, né? Porque tem que dar esse suco Vou experimentar depois também Eu vou coar Depois vai aparecer Depois Eu não coloquei um pra ele Tem um copo de escartava aí pra ele ver Tem Nossa, bem difícil Mas você vai me dar assim? Eu acho melhor coar É verdade Deixa eu ver nesse um abraçado Põe aqui, pano, copinha Eu não coloquei muito açúcar, ok? É, eu sou fit Eu acho que tá bem forte Parece que ela aqui ia tá fraca Nossa, ficou da hora, mano Agora Cadê o outro copinho? Pega um copinho, por favor Já tá com açúcar? Adoçante? Mas não coloquei muito, não Tem mais ou já acabou? Tem mais um pouquinho Tem mais um pouquinho Divida aí em três Um to menos dois Um dois Eu tô direto Voltei pra direto Vamos dar a sua opinião Vamos dar um suco de maracujá Até que ficou Ficou um espessura boa Um brinde, né, cara? E aí? Caramba, eu gostei, cara Ficou bom Ficou bom Sério mesmo? Ficou bom Não quer acesa mesmo? Ficou gosto de maracujá, né? Que bom Mas aquele suco de restaurante Eu sei que ia ficar um suco aguado, mano Ficou de tamarinho Ficou gostoso, eu gostei Ficou bom, tá aprovado O que você achou do meu suco? Bom? Próxima vídeo, pai Eu quero que você faça o suco pra ela diferente Eu fazer um suco? É Um suco diferenciado Um macarrão, igual o que você tava fazendo aquele dia Pode ser, tô aprendendo, mano Tô fazendo um macarrão aí direto Um arroz, tô maneirando no sal também, rapaziada Tá ligado? É isso aí, tem que se virar na vida É isso, galera Vamos ver o que o chá pode apontar aí Tamo junto, é nóis